Me ajuda Me ajuda Tira aquele trisão gostoso Me segura, vai Me segura na cama porque Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Calderão Grosso Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Eu vou, mãe Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Solta a voz, solta a voz Tá gostoso Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Me ajuda Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Bate na pôr-melha da mão Bate na pôr-melha da mão Bate, bate, bate Vem, vem Aê, coisa boa Cê sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai Posso estar ali pegando fogo e te amando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo Beijo, bebê Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver Aldeirão Solta a voz que tá apaixonado pra mim, vai Vai Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, mãe Vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Faz-me enfeito Vira aquele trezão gostoso Tira, mãe Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Vem segura na cama porque no coração Não tem jeito Vacilei, ela pegou meu celular Descobriu, descobriu 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 Eu tinha Uma amante Saiu Saiu de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui Eu fui pro cabaré Edilene Aí, aí, aí No palco de uma dançarina Eu tô amassando, gente Eu não acreditei o que eu vi E aí, e aí Chama Edilene, vai Edilene 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 Desce Desce desse bolo e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair, mãe Eu juro Eu juro, Ed Não faz assim Saio de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré Na mesma noite O palco de uma dançarina Eu não sei, gente Eu não acreditei o que eu vi Eu vi na minha frente Edilene Desce, desce, vai Edilene Eu nunca mais vou te trair Vai, vai, vai Edilene Esse desce, bolo e desce Edilene Edilene Vai Eu nunca mais Bota baixinho, Léo Bota baixinho, quero ouvir só vocês Vai, conta pra mim Edilene Desce Lindo Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Desce, desce, bolo e desce Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Não faz assim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene Pegue suas coisas que estão aqui Vai Não entra mais Não entra mais Olha o que você me fez foi me trair Deixa com nós Deixa com nós Agora arrependida quer voltar atrás Já deu Eu sei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu Um homem carinhoso e fiel que te amava É com a levadora e a sua marivasa Tô avisando agora a portaria É que você não entra mais Porque Alô, porteiro Acabou de ficar solteiro Cadê sair com o dinheiro Os prêmios que eu vou pagar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Ei mãe Aqui você não entra mais não Esse não acredito Não adianta Morreu, vem Morreu Um homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e a sua marivasa Tô avisando agora a porta ali Bonito Acabou de ficar solteiro Chama o táxi Amor, porteiro Tô brincando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar A proibida de entrar Oh, gente Felicidade Estamos aqui com todos vocês Obrigado de coração Obrigado a todos pela presença Obrigado pelo carinho Quem tá na frente hoje aqui? Quem tá na sua frente? Deixa eu fazer uma pergunta Quem já ouviu a música nova da gente? Dieta Forçada Já ouviram? Vocês gostaram? Vamos fazer um pedacinho aqui Eu vim pra ver se a galera conhece mesmo Dá um tom pra mim Refrão A dieta que eu fiz Foi forçada A parra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou A parra desse fim Foi pesada A parra desse fim Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou Ohê a trem Tava meio sumidão das redes sociais Notícias de mim na cidade Ninguém tinha mais Quem perde o amor pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei no meu cantinho aqui Sofrendo na camada Virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos A menos deixei todo mundo Sem entender nada A dieta que eu fiz Foi forçar A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu quero A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou Sofrendo na camada Virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos A menos deixei todo mundo Sem entender nada A dieta que eu fiz A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor E aí? Passei mais de... Tá bonito, conta pra mim Vai, vai A dieta que eu fiz Ah, 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 ah Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou Oh, 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 oh Não é que se o espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita E que é isso, Mar? A minha mão te procurou e não sentiu Parei o meu sorriso que nunca te viu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saí Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A célula vibrou, a tela acesa e o contato estranho Canta! Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada na mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada na mente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Tá demorando, tá me consumindo Cê já contou pra ele da gente Oi! Oi! Que quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma! Fala aí, fala aí! Ela já tá aí Eita, mamãe! Traz uma dose pra mim, menina! A minha mão te procurou e não sentiu Esparei o meu sorriso que nunca atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Cê já contou pra ele da gente Até lá seja um contato estranho Quem tá apaixonado só tá apaixonado? Quero ouvir, vai! Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não esconde nada na mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada na mente Não esconde nada na mente E esse digitando aí Tá devorando, tá me consumindo Oi! Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, calma Ela já tá aí Quando você me toca não é limpe a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz Você também E a gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do mar Um momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Pra ele nos vou casar Hey! Oh! A quem doer? 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 Oh, a quem doer, nunca doer Eu indo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz Tá tudo fora do normal Pode ser tudo, tudo Pelo menos um casal Obrigado, primo! Oh, a quem doer, nunca doer Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, nunca doer Eu vou sofrer, nunca doer Eu indo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, nunca doer, nunca doer Eu vou sofrer, nunca doer Eu vou sofrer, nunca doer Achou uma mancha diferente no meu sorte Eu vou sofrer, nunca doer Eu vou sofrer, nunca doer Galega, volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega, volta, minha galega Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, que tava desempregado Se já tava pior, piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa cerveja Galega, volta, volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega, volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galego, volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Fala que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Perguntando onde vou Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Deus sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que moro perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências As coisas tá se morrindo É que vale a pena O que eu errei eu Pra quem já tá fudido Aí que moro perigo Aí que eu caio lindo É que vale a pena O que eu errei eu Pra quem já tá fudido Perguntando onde minha saudade aperta A palavra que me acerta E deixa minha raiva E a falta que faz Aí que moro perigo Aí que eu caio lindo É que vale a pena Vale a pena Aí que moro perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências As coisas tá se morrindo É que vale a pena Vale a pena O que eu errei eu Pra quem já tá fudido Essa música é maravilhosa, hein? A culpa é da saudade Que causa esse sufor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Você beberia ou não beberia? Não beberia ou não beberia? Não beberia ou não beberia? Dói, me esquecendo Então não venha criticar A mina que eu tô vivendo Me diz aí Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Vai, vai, vai Um desvaí E você vem sempre beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Então vem falar que é a fagueja minha Ei, paixão Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é a fagueja minha Quem conhece essa aqui? Quem conhece essa aqui? Eu não sei o que é que eu faço sem seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quer Eu não posso te perder Eu sinto amor com a sua Melhor do reggae, melhor do reggae E de mais um A lesada festa, é isso, dia 8? Parabéns, pai Melhor do reggae Para vocês Para vocês Para vocês Para vocês Nessa solidão Nessa solidão Nessa solidão Forte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo E tirar essa dor De dentro do meu coração Alô, Tony Sérgio Alô, Tony Sérgio Me ter mais um Vai Vai Como você pode me dar seu amor? Senhores, quem me fez Eu não posso, não posso não Não posso não Meu coração tá em pedaços Solta a voz aí, quem tá apaixonado Solta a voz quem tá apaixonado, vai Vai, vai, vai Falte amor Pode até brigar comigo Briga, briga Mas não me deixa Agora não me deixa não Agora não me deixa não Pode brigar Vem, vem Falte amor Que sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo E tirar essa dor De dentro do meu coração Do meu coração O nome dele é Mariano Gravações Grava, misericórdia Não tô ligando Não tô ligando E... Dê a dação, dê ação, beijo São dez dias Fez tá sofrer Eu tô bem Só que não Porque eu tô ligando Porque, porque Por quê? Porque eu tô controlando Aqui tá sofrer Pro lado, pro outro, vai, vai Eu tô vivendo Me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo E é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Por quê? Por quê? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei Eu não sei Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta do bar Já faz dez dias que eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Não dá mais Eu não sei 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 Tem muito tempo que eu quero você Aquele palhaço não sabe te dar amor E eu preciso pra te convencer Te dou prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para... É senha do celular De nunca me dou comida É senha do celular De nunca me dou comida Só vocês, só vocês, vai, vem É muito tempo que eu quero você Vai, 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 vai Não sabe não Não sabe te dar amor Eu preciso pra te convencer É só Me fala, me fala Bota baixinho, bota baixinho Homem, só não largo a bebida A bebida não largo não Posso largar tudo Agora a bebida não largo não Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na despensa No chuveiro quente Uma fiuma de romance Esfaçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Homem, eu vou falar Do meu amor Que eu tô sofrendo É por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Vai, 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 vai Homem, eu vou falar Do meu amor Que eu tô sofrendo É por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Quando nós nos pensa No chuveiro quente Filme de romance Desfaçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar Do meu amor Que eu tô sofrendo É por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela 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 E tá gostando Algo de tom bem forte Eu quero ouvir Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Visualizando os stories dela Mas eu nunca vou até o final Pra não dar na cara Que eu ando meio mal E ver a felicidade dela O seu novo namorado Me forçando a ficar apostando Botou minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Bate na palminha Tена Tена E eu ando meio mal Viver a felicidade dela Com seu novo namorado Me forçando a ficar apostando Bato minha com alguém Mesmo sem gostar Vai, vai, vai Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Tenta sonorização, beijo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?